Os empreendedores do segmento afro constituem um setor da sociedade, da área de negócios, que cada vez mais exige apoio do governo, quer seja na área do crédito, quer seja com programas, ações, que estimulem esse setor. Esse setor de negócios é um setor que vem crescendo substancialmente no país e particularmente aqui em Goiás. Por isso mesmo é que nós apoiamos um jantar realizado recentemente com a participação do vereador Rogério Cruz, do deputado Jefferson Rodrigues, para encontrarmos caminhos que possam estimular essa área de negócios, que possam apoiar. Já estabelecemos um diálogo com o governo do Estado, particularmente com o vice-governador José Ellington e certamente nós teremos algumas iniciativas do governo que vai apoiar e estimular esse setor de negócios que nós resolvemos chamar de empreendedor afro ou empreendedorismo afro. São empreendedores, de fato, que já estão na área dos negócios, mas que, por algumas circunstâncias e a necessidade de políticas também que se refere à igualdade racial, precisam de um apoio diferenciado do poder público. E nós vamos dar a nossa contribuição para isso porque acreditamos que esse segmento é um segmento também que contribui com a geração de empregos, com renda, com receita e, portanto, um segmento muito importante para o Estado brasileiro e especialmente para o Estado de Goiás.